Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Ontem foi domingo e nós aproveitamos o dia para ir em Tampa, que é uma cidade que fica próxima aqui de onde a gente mora. Foi a primeira vez do Adam no zoológico. Nós levamos ele no Bush Garden, que é um parque que tem aqui em Tampa. Muito legal lá, enorme gente. Nós andamos muito, muito mesmo. E foi bem divertido. O Adam amou, ele aproveitou bastante, tinha alguns brinquedos também. E ele se apaixonou nos macacos, na parte dos macacos, foi a que ele mais gostou. Foi bem especial esse dia e eu queria deixar registrado aqui no meu diário oficial. E aí O que é isso? 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 Eu gosto muito dessa marca Vende no Walmart E eu gosto muito Por conta do design E todos os eletros Dessa marca Tem nas cores branca com dourado Eu acho bem bonito Eu quero comprar mais algumas coisas Dessa marca E aí conforme eu for comprando Eu vou mostrando pra vocês Eu vou mostrando Eu vou mostrando Gente, achei essa imagem bem bonitinha E vou colocar ali no cantinho do café Vou imprimir aqui Olha gente, que bonito que ficou Aí eu vou colocar no meu quadro Só que o meu quadro é pequeno Mas eu vou recortar Eu acho que vai dar certo Tá aqui em cima do sofá Que eu ainda não dobrei Peraí Gente, eu vou cortar aqui Vou seguir aqui o vidro Pra ver se é mais fácil, né? Pronto, gente Eu cortei Vou colocar aqui Ó, ficou bem bonito Vamos lá Montar o cantinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ficou bem bonitinho Ó, um cantinho Coloquei um pouquinho de açúcar aqui Deixei uma xícara Pequenininha mesmo Só pra dar um charme, né? O rei outono Se vocês quiserem Que eu mande pra vocês Me peçam lá no Instagram Eu mando a imagem Pra vocês imprimirem Tchau Tchau, tchau Gente, então é isso Vou ficando por aqui Vou tomar um banho Porque o dia acabou E eu também tô acabada Tô na dor na perna Porque ontem a gente andou tanto E aí já tem umas duas semanas Mais ou menos Que eu não vou pra academia Então, gente Nossa Tá doendo demais Minha perna O Felipe desceu pra academia Então vou aproveitar Pra tomar banho O Adam já tá já dormindo Vou tentar editar o vídeo agora Pra liberar a quarta-feira pra vocês Se você não é inscrito no canal Já se inscreve no canal Já fica por aqui Se você gosta Desse tipo de conteúdo E comenta, gente Curte o vídeo E eu vou saber Que vocês estão gostando Do canal E também Esse vídeo vai chegar Pra mais pessoas E é isso Fiquem com Deus E uma boa noite E uma boa noite E aí Obrigado.